Música A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou sessão especial nesta quinta-feira 27 para comemorar os 40 anos de fundação do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina, o CEAGRO. A solenidade aconteceu no plenário do Parlamento catarinense. O deputado José Milton Schaefer do PP, que é engenheiro agrônomo de formação e proponente da homenagem, destacou a relevância do sindicato nestes 40 anos. O CEAGRO, o Sindicato dos Engenheiros Agrônomos, é uma instituição que no dia a dia trabalha muito para melhorar a vida, tanto pessoal quanto profissional dos engenheiros agrônomos de Santa Catarina. Eles lutam também muito pela melhoria cada vez maior da agricultura na questão sustentável também. E Santa Catarina hoje é referência na agricultura familiar e no agronegócio. O presidente do CEAGRO, Eduardo Piazera, falou sobre a participação dos engenheiros agrônomos para o desenvolvimento do Estado. 30% do PIB catarinense é de responsabilidade da agricultura, envolvendo todo o agronegócio. Isso envolve uma cadeia muito complexa, inclusive grande número de famílias pequenas agricultoras que estão todas integradas num grande processo e para que isso pudesse acontecer no Estado, há muito tempo para trás, o trabalho dos engenheiros agrônomos dando assistência técnica e preparando as famílias para poderem trabalhar dentro dessa cadeia foi fundamental. Vladimir Gazzoni, representando os demais homenageados da sessão especial, comentou a importância deste reconhecimento. É uma homenagem muito importante para o CEAGRO, ser homenageado nesses 40 anos de história, de lutas e conquistas da categoria, que vem representando os engenheiros agrônomos em prol do desenvolvimento do Estado, em prol de toda a sociedade catarinense. Obrigado. Obrigado.